Domingo à noite, finalizando com a galerinha aqui, né Manu? A gente foi viajando no Brasil. Jogando Roblox. No Brasil. E fazendo uma festa. Uma festa aqui de bagunça no quarto. Ah, eu vou te convidar. E o Manu? Comendo feijão. Né, Memeu? Comendo feijão? E uma galinhazinha, pai. Ai, que delícia. Feijãozinho, carninha, arrozinho. Né, meu guri? Né? Dá tchau. Dá tchau, ó. Tchau. Tchau, Romeu. Tchau, Romeu. Meu, desculpada.